Em Lajeado, a partir de uma demanda para atendimento das políticas públicas de abastecimento do município, especialmente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Emater está incentivando o alhericultores para o cultivo de uma variedade de tomate mais resistente a pragas e doenças. E os produtores já estão colhendo bons frutos. Frederico começou na produção de hortaliças há cerca de 30 anos. E começamos com mais verduras, né? Aí fizemos uma estufa, depois começamos a plantar o tomate já naquela época, só que era no chão mesmo, não era que nem agora. Mas os desafios de uma cultura tão suscetível a pragas e doenças, naquela época, fizeram com que o produtor desistisse do tomate. E começou a ter problema, né? Bastante murchadeira, né? Aí os técnicos falaram que não adiantava mais plantar nessa área, né? Com o incentivo da Emater, esse ano o produtor decidiu investir novamente na cultura. Por causa da Emater, né? Que novas técnicas, né? Eles nos auxiliaram, assim, nos incentivaram a fazer uma estufa, né? De novo. Me convenceram, o Daniel também, né? Que ele ia ficar na roça, queria nos ajudar, né? E aí eu disse, vamos tentar de novo. Então, agora só que em vasos, né? Aí o meu medo já passou um pouco, né? Porque é diferente do que plantar no chão, né? Agora tá dando certo. Tá dando certo, e muito certo. Esse trabalho iniciou o ano passado, numa reunião de articulação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, a gente teve uma reunião que a gente faz todos os anos, né? Onde participa a Emater como entidade articuladora, a nutricionista da prefeitura que faz as compras para o PNAE, né? Na alimentação escolar, elagiado, e os agricultores familiares do município que já são fornecedores. Então, nessa reunião, a gente sempre atualiza, né? Os produtos que vão para a chamada pública, e nesse momento a nutricionista demandou, né? Que seria interessante se os produtores do município também produzissem o tomate, né? Para fornecer para a alimentação escolar, porque é um alimento que é consumido em grande quantidade pelos escolares. E decidimos, então, organizar uma capacitação para os produtores, focando, então, o incentivo à produção de tomate aqui em elagiado, visando atender essa demanda da merenda escolar, né? Eles produzem e fornecem diretamente na alimentação escolar do município. Então, a gente organizou, primeiramente, uma viagem técnica no mês de junho, onde fomos visitar produtores de tomate na Serra Gaúcha, em Coronel Pilar e Garibaldi, né? Então, vimos lá a produção de tomate nesse período do inverno, e depois disso, organizamos cinco módulos virtuais de capacitação nessa atividade, onde as aulas foram noturnas. Então, a gente fez esse curso noturno pensando em conseguir atingir os agricultores do município, que muitas vezes não têm mão de obra suficiente nas propriedades e têm dificuldade de sair durante o dia para fazer uma capacitação. Nessa estufa, a família plantou, no mês de março, 324 mudas de tomate da variedade Hanner, que possui tolerância às doenças e capacidade de maturação em períodos frios. A expectativa da família é de colher cerca de 5 quilos por planta. Já está para riscar até um pouco mais, pelo que eu vi antes, pelo peso que tinha ali. Tem tomate aí de quase meio quilo, então? Tem, tem 430, 440, muito bonito. E é um tomate muito gostoso e muito resistente também, essa variedade Hanner. Já é um bom resultado? Ótimo. Até aqui está ótimo. Aos 20 anos, Daniel já decidiu que vai permanecer no campo, seguindo os passos do pai. Daniel, o que te levou a escolher ficar aqui no campo? Eu gostava muito de trabalhar, ficar aqui na roça, gostava de estar junto com o pai, sempre plantar as coisas e decidi ficar em casa. Se não fosse ele, eu não ia mais investir tanto assim. É que a gente já tem uma certa idade, né? E aí, já que ele quer ficar, aí vamos batalhar mais um pouco. Enquanto que der, vamos auxiliar ele. Produtor de alimentos orgânicos, especialmente hortaliças, há quase uma década, esse produtor também resolveu investir na variedade pela primeira vez, por incentivo da Emater. Essa produção começou com uma parceria com o município de Lajeado e a Emater, né? Que, numa deficiência dos produtores de entregar o PNAE para o município, a gente resolveu fazer um curso e, a partir desse curso, então, construímos a estufa e iniciamos a produção, né? Eu não tinha conhecimento de tomate e tal, mas com essa parceria, a Emater, o Lauro, a Andréia, nos proporcionaram um curso bacana, com aula prática, aula teórica, fizemos visitas na Serra Gaúcha também, então, para pegar uma cancha e ter um pequeno conhecimento para dar o start inicial aí, né? De junho a setembro do ano passado, um grupo de 12 agricultores participou de uma capacitação sobre o cultivo de tomate. Depois da capacitação, a Emater seguiu com acompanhamento nas propriedades, na implantação das estufas, cobertura, plantio das mudas, adubação, espaçamento, manejo de irrigação e controle de pragas e doenças. É uma cultura muito exigente, né? Em conhecimento e manejo, que é muito suscetível a pragas e doenças, e por isso muitos produtores acabam tendo um certo receio de produzir o tomate, né? Então, a gente também teve que passar por essa barreira, né? E dizer que é possível, com tecnologia, com conhecimento, com manejo, monitoramento, para eles conseguirem produzir, né? E ter um sucesso na produção. Então, a gente qualificou eles na identificação e controle de pragas e doenças, e escolhemos uma variedade resistente, né? Resistente a viroses, algumas doenças, anematoide, né? Visando facilitar esse manejo e o controle de pragas e doenças. Aqui a produção é orgânica certificada. Eu tenho certificação pela rede Ecovida, né? E antes disso também a gente já tinha a declaração com o organismo de controle social, e então a produção é totalmente orgânica, né? Só insumos orgânicos e os defensivos também, todos biológicos, né? Toda a prática de produção ecológica estão aqui dentro dessa estufa. Leandro deixou o trabalho na cidade e atualmente divide a rotina entre a carreira de músico e o trabalho no campo. Na verdade, eu era técnico em prótese dentária, né? E até que um dia resolvi dar uma virada na minha vida e fazer realmente uma coisa que eu gostava, né? E era na terra mesmo, achei com a terra. Foi aí então que eu resolvi iniciar a produção de hortaliças. Iniciei em Arroio do Meio, fiquei dois anos lá, e depois vim pra cá, pra Lajeado, né? Onde é a minha cidade. E tô aqui há oito anos e no ano que vem, então, 2024, faço dez anos de produção. Meio rural é a paz de espírito mesmo, né? Eu acho que te passo um... Acho que hoje eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era há oito, nove anos atrás em questões de tranquilidade, assim, né? E fazendo uma coisa que eu gosto, né? Tanto na música quanto na produção, né? Eu sempre digo que profissionalmente hoje eu sou um cara realizado, né? Financiaramente ainda não sei, mas profissionalmente, assim, eu faço duas coisas que eu realmente amo, né? E como é que é administrar esse trabalho da música com o campo? Ah, é tranquilo, porque durante o dia, né? São as minhas funções aqui e os nossos ensaios e shows geralmente são à noite, né? Então, ou quando eu saio pra viajar, deixo a propriedade um ou dois dias, né? Mas, a princípio, é bem tranquilo. Tô bem esperançoso, né? Vamos ver se for a ideia que eu tô tendo. A gente pretende, então, ampliar pro ano que vem já a produção de tomate que tá, a princípio, tá indo bem legal, né? Então, é uma satisfação ver que esse esforço, esse desafio que foi lançado dos produtores tá dando resultado agora na colheita dos tomates que vão pra gente, e são escolar do município. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.